Olá, jovens! Hoje convido vocês a refletir sobre a esperança. A esperança, segundo o dicionário da língua portuguesa, fala sobre o ato de esperar. Dentro da tradição cristã, esperança nos remete a uma virtude, de esperar pela realização das promessas de Deus. E nós, Salesianos de Dom Bosco, junto com o Reitor Mor da Congregação Salesiana, em meio a tantos desafios vivenciados por conta da pandemia, convidamos vocês a refletirem conosco sobre a esperança, movidos por um dinamismo que leva a buscar a vida, a tentar fazer o melhor e a viver de amor e de serviço. Portanto, esperança para nós é um ingrediente de amor. E como dizia São Paulo, o amor tudo espera. Bom dia!